Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de observar pássaros, para no observatório do Passariço de Fão. O Passariço de Fão é um dos mais bonitos de Portugal. Tem início na Vila de Fão e segue sempre junto ao rio Cávaro, até à Restinga de Ofir. Este passariço tem observatórias para aves, onde se pode observar e fotografar as mais diversas aves que vivem no estuário do rio Cávaro, como por exemplo a águia pesqueira, o coelheiro, o ostraceiro, entre outros. Aproveita esta dica, leva uns binóculos e vai observar aves no Passariço de Fão. Aproveita esta dica, leva uns binóculos e vai observar as mais diversas aves que vivem no Passariço de Fão. Aproveita esta dica, leva uns binóculos e vai observar as mais diversas aves que vivem no Passariço de Fão. Aproveita esta dica, leva uns binóculos e vai observar as mais diversas aves que vivem no Passariço de Fão.